Música Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, seja bem-vindo ainda a Menina Má. Hoje eu vou falar sobre o A Graça da Coisa, que é o livro de crônicas da Marta Medeiros, publicado pela LPM, que tem crônicas dela de 2011 a 2013, e é maravilhoso. Eu acho que chega a ser até chato, toda vez que eu falo de um livro da Marta, eu falo a mesma coisa, né? Maravilhoso. Eu recomendo, sempre, porque é sempre bom. Então, nesse livro ela fala sobre, aliás, toda a crônica dela, que ela publica semanalmente nos jornais, no Globo, no Zero Hora, ela fala sobre coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo no dia a dia, ou então de alguma coisa que ela leu, de algum filme que ela viu, de alguma música, enfim. É a cronista do cotidiano mesmo, né? Sempre com aquele toque de poesia, aquela prosa um pouco mais reflexiva. É interessante que esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, Carol, beijo Carol, do Electras Bazar, e ela falando uma coisa que eu já ouvi bastante, assim, ah, mas não é meio autoajuda? É porque as pessoas meio que têm preconceito, porque é muito vendido, e tem um quê dessa reflexão, né? Eu não acho que seja autoajuda. Na verdade, talvez todo livro seja autoajuda. Porque a gente acaba tomando aquilo pra si, independente do tema que for o livro, a gente acaba aprendendo alguma coisa. E transformando aquilo pra nossa realidade. E as crônicas delas são essas crônicas de separar, pensar um pouco sobre aquele assunto, ou então encontrar uma dica boa pra ler, pra assistir, pra ouvir, enfim. É sempre muito bom, né? É sempre muito bom. Eu vou ler o que tá aqui na orelha, que foram os editores que escreveram. Tá assim. Que o mundo está uma doidice sem tamanho, não é preciso dizer. Que estamos cada vez trabalhando mais, ficando mais tempo no celular e no trânsito, nem se fala. Então, como sobreviver, ou melhor, como viver, em meio a este caos que se transformou a nossa vida? Para Marta Medeiros, a grande questão é se desapegar daquilo que é desnecessário, que nos faz mal, que nos atrasa, e enxergar a graça da coisa. Sendo a coisa, no caso, a própria vida. É deixar ideias pré-concebidas de lado, saber rir de si mesmo, se reinventar, estar aberto para encontrar o amor onde menos se espera, é transformar a ansiedade em sabedoria, é saber ouvir, é um conjunto de pequenas atitudes que, se colocadas em prática, vão nos ajudar a levar uma vida mais desestressada e de quebra nos surpreender. Reverenciando a tradição da crônica brasileira, Marta Medeiros fala cara a cara com o leitor, mostrando que não estamos sozinhos nas nossas neuroses diárias. Essa coletânea de textos, que abordam os temas mais caros da autora, o amor, os cinemas, os relacionamentos, as relações familiares, entre muitos outros, traz, sem dúvida, alguns dos assuntos sobre os quais mais nos indagamos hoje em dia. Um prato cheio para o autoconhecimento, os editores. Então, essa coisa do autoconhecimento é bacana. Eu gosto muito quando ela fala alguma coisa e eu paro para pensar sobre isso, sabe? Muita coisa que eu escrevo, às vezes, é influenciada pelo que ela escreveu. Porque eu paro para pensar no que ela falou e aí eu acabo refletindo sobre aquilo em forma de texto. E tem algumas crônicas que eu gostei muito, então eu vou dizer quais eu gostei mais. Medo de Errar, que está na página 25. O Dono do Livro, da 38. O que acontece no meio é incrível. Essa crônica eu postei no meu blog, na sessão do Ipsis Litteres, que é aquela sessão em que eu coloco texto de outros autores. Construção é ótima. Nós, os solares, o fim e o começo, afinados, a bota amarela é incrível. Dialogando com a dor, reconciliando-se com o próprio corpo, é muito boa também. Então, olha só quando é a marcação, gente. Deixa eu achar umas partes aqui bacanas para falar para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ler umas partes de algumas crônicas aqui. Aqui, essa está na página 26, é da crônica Medo de Errar. Só nos tornamos adultos quando perdemos o medo de errar. Não somos apenas a soma das nossas escolhas, mas também das nossas renúncias. Com certeza. Às vezes, eu acho que a gente é mais aquilo que a gente deixou de fazer do que aquilo que a gente fez. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, vamos achar mais pedaços. Essa construção é inteira muito boa. Ela fala sobre o Carpinejá. O Carpinejá é outro cara incrível também, né? Tem umas coisas que ele escreve que eu não concordo. Eu acho que ele é apaixonado demais. Mas o cara escreve muito bem. Que fala sobre a paixão. Que reflete sobre um texto Carpinejá e fala sobre a paixão. Aí tem uma que está na página 99. É da crônica O Encurtamento das Durações. É a miséria existencial que preenche as madrugadas. Basta de tanta gente evitando pensar, evitando chorar, evitando olhar para dentro de si mesmo. Sorrindo de um jeito tão triste que só faz demorar ainda mais o reencontro com o sorriso verdadeiro. Aquele aguardando a hora certa de voltar. Então me diz, se não é para ficar, sabe, pensando sobre isso. Aí aqui na página 150, que é da crônica Minha Turma. Ela diz, não tenho mais paciência com o que me exige atuação. Com quem me obriga a usar as palavras em excesso para ser compreendido. Não tenho mais energia para o rapapé, para o rococó, para o servilismo cortês, para o misan-san social. E é uma coisa que a gente vai pegando com a idade, né. Quanto mais velho a gente fica mais chato. Aí na página 163, ela diz assim, é do Matéria-prima de biografias. Ter uma vida interessante depende apenas do olhar amoroso que lançamos sobre nossa própria história. É muito bacana, sabe. Toda essa... Às vezes a gente mesmo faz essas reflexões, ou então a gente se perde tanto no meio do caminho, de tanta coisa para fazer, de tanto telefonema para dar, e-mail para responder. E acaba esquecendo de parar um pouco e pensar sobre isso, né. Eu acho que ler Marta Medeiros é um pouco esse resgate, é uma coisa que se fazia antes de tanta informação entrar na nossa vida. Eu quero parar, sentar ali na varanda e ficar pensando sobre a vida. Que é uma coisa essencial, acho que a gente não pode viver no automático sempre. A gente precisa parar e pensar um pouco o que a gente está fazendo, o que a vida está fazendo com a gente. E todas as crônicas dela e os livros dela me ajudam a fazer isso, a pensar um pouco sobre o que eu estou fazendo. Então, tá aqui ó, a Graça da Coisa, Marta Medeiros, LPM, recomendado, sim. Quem já leu, quem vai ler, compartilha aqui com a gente a informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada quem deu joinha, quem compartilhou, quem esteve aqui e assistiu até aqui. Um beijo para vocês, até a próxima.